Olá! Nesta sétima aula, nós leremos e comentaremos um conto chamado Um Homem Célebre, de Machado de Assis. Na aula anterior, fizemos a leitura de Cantiga de Esponsais. Nós vimos que o mestre Romão era um compositor frustrado, um maestro de orquestra, que tinha como sonho a composição de ao menos uma obra que pudesse figurar entre obras que perpetuassem o seu nome, como compositor. Aqui, em Um Homem Célebre, a ideia é a mesma, é a retomada de um tema. Aliás, coisa curiosa, em música existe a expressão mote, que é o tema, uma ideia que atravessa uma obra. E existe também um termo específico que é ostinato, em português seria obstinado, um tema que se repete. Em Machado e em muitos artistas, escritores e compositores, existem temas que se repetem. Esse tema, do compositor frustrado, do propósito de composição de uma obra que leve à imortalidade, é um ostinato, em Machado de Assis. Então, lá em Cantiga de Esponsais, vimos isso. Aqui, em Um Homem Célebre, esse tema é retomado. Também vem para cá aquela ideia da mulher do casamento como uma possibilidade de realização, uma possibilidade de inspiração, de tematização. Nós tínhamos visto, nas aulas relacionadas às obras de Allan Poe, que no poema O Corvo, haviam elementos que foram retomados depois no conto O Coração Denunciador, objeto da aula seguinte. De modo que, como podemos deduzir, esse tipo de característica está presente em todos os artistas. Lá, em Allan Poe, vimos a repetição de aspectos temáticos e estruturais. Aqui, em Machado, também vemos isso. E vamos encontrar esse tipo de coisa em inúmeros artistas. Façamos, então, a leitura de Um Homem Célebre com as devidas paradas para comentários. O conto foi publicado pela primeira vez no jornal chamado Gazeta de Notícias, em 1888, e depois foi editado na forma de livro, em várias histórias, no ano de 1896. Vamos ao conto. Um Homem Célebre — Ah, o senhor é que é o Pestana? — Perguntou Sinhazinha Mota, fazendo um largo gesto admirativo. E logo depois, corrigindo a familiaridade. — Desculpe meu modo, mas é mesmo o senhor? — Veixado, aborrecido, Pestana respondeu que sim, que era ele. Vinha do piano, enxugando a testa com lenço, e ia a chegar à janela quando a moça o fez parar. Não era baile, apenas um sarau íntimo, pouca gente, vinte pessoas ao todo, que tinham ido jantar com a viúva Camargo, Rua do Areal, naquele dia dos anos dela, 5 de novembro de 1875. — Boa e patusca viúva, amava o riso e a folga, apesar dos sessenta anos em que entrava. E foi a última vez que folgou e riu, pois faleceu nos primeiros dias de 1876. Boa e patusca viúva, com que alma e diligência, arranjou ali umas danças logo depois do jantar, pedindo ao Pestana que tocasse uma quadrilha. Nem foi preciso acabar o pedido. Pestana curvou-se gentilmente e correu ao piano. — Fim da quadrilha. Mal teriam descansado uns dez minutos, a viúva correu novamente ao Pestana para um obsequio muito particular. — Diga, minha senhora, é que nos toque agora aquela sua polca, não bula comigo, nho-nho? — Reparem no título. — Não bula comigo, nho-nho. — O próprio título já sugere uma escrava de dentro que não quer que o senhor bule com ela. — E já vimos, então, tratar-se de uma polca alegre, divertida, dançante, como é próprio. Era um cenário de festa, de aniversário da viúva do Carmo. Viúva Carmo. Pestana fez uma careta, mas dissimulou depressa, inclinou-se calado, sem gentileza, e foi para o piano sem entusiasmo. — Ouvidos os primeiros compassos, derramou-se pela sala uma alegria nova. Os cavalheiros correram às damas, e os pares entraram a saracotear a polca da moda. Da moda, tinha sido publicada vinte dias antes e já não havia recanto da cidade em que não fosse conhecida. E ia chegando à consagração do assovio e da cantarola noturna. Notaram que, quando a viúva Carmo pediu ao Pestana que tocasse uma nova música, ela disse, Aquela sua polca da moda. De maneira que está claro que ele é o compositor, ele é o autor. Está claro também que a obra foi recentemente criada e já tinha angariado o apreço popular. As pessoas já sabiam cantarolar pelas ruas, há apenas vinte dias de publicada, e já sabiam assobiá-la. Mas o Pestana não gostava. Ele compôs, fez sucesso, mas ele fez careta quando a viúva Carmo lhe pediu a peça. Tudo isso nos ajuda a compor o personagem, o drama do personagem, os elementos que são postos por Machado no conto. Sim, Azinha Mota, estava longe de supor que aquele Pestana que ela vira à mesa de jantar e depois ao piano metido numa sobrecasaca cor de rapé, cabelo negro, longo e cacheado, olhos cuidosos, queixo rapado, era o mesmo Pestana compositor. Foi uma amiga que ele o disse quando o viu vir do piano acabada à polca. Daí a pergunta admirativa. Então, reparem, a Sinhazinha Mota, admiradora de Pestana, achava que aquele senhor fosse só um pianista que tinha sido contratado para alegrar o aniversário. Mas alguém lhe disse, ó, esse aí é o compositor Pestana. E ela, portanto, foi até ele, cheia de admiração, conversar. Vimos que ele respondeu aborrecido e vexado. Nem assim as duas moças lhe pouparam finezas, tais e tantas que a mais modesta vaidade se contentaria de as ouvir. Ele recebeu-as cada vez mais enfadado, até que, alegando dor de cabeça, pediu licença para sair. Nem elas, nem a dona da casa, ninguém logrou retê-lo. Ofereceram-lhe remédios caseiros. Algum repouso, não aceitou nada. Teimou em sair e saiu. Rua fora, caminhou depressa, com medo de que ainda o chamassem. Só afrouxou depois que dobrou a esquina da rua formosa. Mas, aí mesmo é que esperava-o a sua grande polca festiva. De uma casa modesta à direita, a poucos metros de distância, saiam as notas da composição do dia, sopradas em clarineta. Dançava-se. Pestana parou alguns instantes, pensou em arrepiar caminho, mas dispôs-se a andar. Estugou o passo, atravessou a rua e seguiu pelo lado oposto ao da casa do baile. As notas foram se perdendo ao longe e o nosso homem entrou na rua do aterrado onde morava. Já perto de casa, viu vir dois homens. Um deles, passando rentezinho com pestana, começou a assobiar a mesma polca, rigiamente, com brilho, e o outro pegou a tempo na música. E, aí foram os dois abaixo, roidosos e alegres, enquanto o autor da peça, desesperado, corria a meter-se em casa. Em casa. Respirou. Casa velha. Escada velha. Um preto velho que o servia. E que veio saber se ele queria cear. Não quero nada. Disse o pestana. Faça-me café e vá dormir. Despiu-se, enfiou uma camisola e foi para a sala dos fundos. Quando o preto acendeu o gás da sala, pestana sorriu e, dentro da alma, cumprimentou uns dez retratos que pediam, pendiam da parede. Um só era a óleo, o de um padre, que o educara, que lhe ensinara latim e música, e que, segundo os ociosos, era o próprio pai do pestana. Certo é que lhe deixou em herança aquela casa velha e os velhos trastes, ainda do tempo de Pedro I. Compusera alguns motetes, o padre, era doldo por música, sacra ou profana, cujo gosto encutiu no moço ou também lhe transmitiu no sangue, se é que tinham razão as bocas vadias, coisa de que se não ocupa a minha história como o ídes ver. Os demais retratos eram de compositores clássicos, Mozart, Beethoven, Bach, Schumann, e ainda uns três, alguns gravados, outros litografados, todos mal encaixilhados e de diferente tamanho, mas postos ali como santos de uma igreja. O piano era o altar. O evangelho da noite lá estava aberto. Era uma sonata de Beethoven. Veio o café, pestana engoliu a primeira xícara e sentou-se ao piano. Olhou para o retrato de Beethoven. Começou a executar a sonata sem saber de si, desvairado ou absorto, mas com grande perfeição. Repetiu a peça. Depois, parou alguns instantes. Levantou-se e foi a uma das janelas. Tornou-o ao piano. Era a vez de Mozart. Pegou-o de um trecho, executou-o do mesmo modo, com a alma a liures. Haydn levou-o à meia-noite e à segunda xícara de café. Entre meia-noite e uma hora, pestana pouco mais fez que estar à janela e olhar para as estrelas, entrar e olhar para os retratos. De quando em quando ia ao piano e, de pé, dava uns golpes soltos no teclado, como se procurasse algum pensamento. Mas o pensamento não aparecia. E ele voltava a encostar-se à janela. As estrelas pareciam-lhe outras tantas notas musicais fixadas no céu à espera de alguém que as fosse descolar. Tempo viria em que o céu tinha de ficar vazio, mas então a terra seria uma constelação de partituras. Nenhuma imagem, desvario ou reflexão trazia uma lembrança qualquer de sinhazinha morta, que, entretanto, a essa mesma hora adormecia pensando nele, famoso autor de tantas poucas amadas. Talvez a ideia conjugal tirou à moça alguns momentos de sono quietinha. Ela ia em 20 anos, ele em 30. Boa conta! A moça dormia ao som da polca ouvida de cor, enquanto o autor desta não cuidava nem da polca nem da moça, mas das velhas obras clássicas, interrogando o céu e a noite, rogando aos anjos, em último caso, ao diabo. Por que não faria ele uma só que fosse daquelas páginas imortais? Então, notem que há neste conto muitos elementos lá da cantiga de esponsais. Outra coisa, lá em cantiga nós tínhamos o Romão, que era visto popularmente como um grande regente, um grande músico de peças sacras, mas que na intimidade, lá no seu cenário íntimo, em casa, era um homem deprimido, melancólico, como disse Machado. E o grande elemento de frustração era a incapacidade evidente de compor uma peça erudita. Aqui, em um homem célebre, temos o mesmo. Na rua, o pestano era conhecido, famoso, as moças o admiravam, ele era um homem aparentemente realizado, porque era um compositor famoso de poucas, mas na intimidade ele amava mesmo, era a música erudita, e queria tanto quanto o mestre Romão, a fama através de uma peça clássica que o imortalizasse. Então, essa impotência está presente nas duas obras. Continuemos. Às vezes, como queria surgir das profundezas do inconsciente uma aurora de ideia? Ele corria ao piano para aventá-la inteira, traduzi-la em sons, mas era em vão. A ideia esvaía-se. Outras vezes, sentado ao piano, deixava os dedos correrem à aventura a ver se as fantasias brotavam deles como o dos de Moza, mas nada, nada, a inspiração não vinha, a imaginação deixava-se estar dormindo. Se acaso uma ideia aparecia, definida e bela, era eco apenas de uma peça alheia que a memória repetia e que ele supunha inventar. Então, irritado, erguia-se, jurava abandonar a arte, ir plantar café ou puxar carroça, mas, daí a dez minutos, ei-lo outra vez com os olhos em Mozart a imitá-lo ao piano. uma outra coisa importante que é preciso ver aqui é que o cenário íntimo da casa foi comparado a um ambiente sacro. Reparem que o conto começa com o protagonista num ambiente profano, ele estava numa festa de aniversário de uma senhora, de uma senhora alegre, uma viúva patusca. E aqui o piano já foi comparado ao altar, as partituras já foram comparadas ao evangelho do dia e os quadros dos compositores já foram comparados aos santos católicos. De maneira que é uma ambientação mais intimista e mais sacral, não é? Duas, três, quatro horas, depois das quatro foi dormir. Estava cansado, desanimado, morto. Tinha que dar lições no dia seguinte. Ele era professor de piano. Pouco dormiu, acordou às sete horas, vestiu-se e almoçou. Meu senhor, quer a bengala ou o chapéu de sol? Perguntou o preto, segundo as ordens que tinha, porque as distrações do senhor eram frequentes. A bengala. mas parece que hoje chove. Chove, repetiu Pestana maquinalmente. Parece que sim, senhor, o céu está meio escuro. Pestana olhava para o preto, vago, preocupado. De repente, espera aí. Correu à sala dos retratos, abriu o piano, sentou-se e espalmou as mãos no teclado. Começou a tocar alguma coisa própria, uma inspiração real e pronta, uma polca, uma polca buliçosa, como dizem os anúncios. Nenhuma repulsa da parte do compositor, os dedos iam arrancando as notas, ligando-as, meneando-as. Dir-se-ia que a musa compunha e bailava há um tempo. Pestana esquecera as discípulas, esquecera o preto, esquecera o preto que o esperava com a bengala e o guarda-chuva, esquecera até os retratos que pendiam gravemente da parede. imaginem, chegou a inspiração para poucas a ponto tal que ele esqueceu aquilo que era o grande sonho que eram os santos da música erudita. compunha só, teclando ou escrevendo, sem os vãos esforços da véspera, sem exasperação, sem nada pedir ao céu, sem interrogar os olhos de moza, nenhum tédio, vida, graça, novidade, escorriam-lhe da alma como de uma fonte perene. Em pouco tempo estava a polca feita. Compunha só, teclando ou escrevendo, sem exasperação, sem nada pedir ao céu, sem interrogar os olhos de moza, nenhum tédio, vida, graça, novidade, escorriam-lhe da alma como de uma fonte perene. Em pouco tempo estava a polca feita, corrigiu ainda alguns pontos quando voltou para jantar, mas já acantarolava andando na rua. Gostou dela. Na composição recente e inédita, circulava o sangue da paternidade e da vocação. Dois dias depois foi levá-la ao editor das outras polcas suas, que andariam já por umas trinta. O editor achou-a linda. Vai fazer grande efeito. Veio a questão do título. Pestana, quando compôs a primeira, polca em 1871, quis dar-lhe um título poético. Escolheu este, Pingos de Sol. O editor abanou a cabeça e disse-lhe que os títulos deviam ser já de si destinados à popularidade ou por alusão a algum sucesso do dia ou pela graça das palavras indicou-lhe dois, a lei de 28 de setembro ou candongas não fazem festa. Mas, o que quer dizer candongas não fazem festa? Perguntou o autor. Não quer dizer nada, mas populariza-se logo. então notem que a preocupação do editor é a de tratar a peça, a composição, como um produto, um objeto de mercado. Pestana, ainda donzel inédito, recusou qualquer das denominações e guardou a polca, mas não tardou que compusesse outra e a comichão da publicidade levou-o a imprimir as duas com os títulos que ao editor parecessem mais atraentes ou apropriados. Assim se regulou pelo tempo adiante. Agora, quando Pestana entregou a nova polca e passaram ao título, o editor acudiu que trazia um desde muitos dias para a primeira obra que se lhe apresentasse, título de espavento, longo e meneado. Era este, Senhora Dona, guarde o seu balaio. E para ver seguinte acrescentou já trago outro de cor. Exposta à venda, esgotou-se logo a primeira edição. A fama de compositor bastava à procura, mas a obra em si mesma era adequada ao gênero. Original, convidava a dançá-la e decorava-se depressa. Em oito dias estava célebre. Pestana, durante os primeiros, andou deveras namorado da composição. Gostava de acantarolar baixinho. Detinha-se na rua para ouvi-la tocar em alguma casa e zangava-se quando não a tocavam bem. Desde logo, as orquestras de teatro a executaram e ele foi a um deles. Não desgostou também de a ouvir assobiada uma noite por um vulto que descia a rua do aterrado. Essa lua de mel durou apenas um quarto de lua. Como das outras vezes e mais depressa ainda, os velhos mestres retratados o fizeram sangrar de remorsos. Veixado e enfastiado, pestana arremeteu contra aquela que o viera consolar tantas vezes, musa de olhos marotos e gestos arredondados, fácil e graciosa. E aí voltaram as náuseas de si mesmo, o ódio a quem lhe pedia a nova palca da moda e juntamente o esforço de compor alguma coisa ao sabor clássico, uma página que fosse, uma só, mas tal que pudesse ser encadernada entre bar e chuma. Vão estudo, inútil esforço, mergulhava naquele Jordão sem sair batizado. noites e noites gastoas assim, confiado e teimoso, certo de que a vontade era tudo e que uma vez que abrisse mão da música fácil, as poucas que vão para o inferno, para dançar, para fazer dançar o diabo, disse ele um dia de madrugada ao deitar-se. Então vejam a frase, vejam a frustração, vejam a irritação do Pestana. Vou repetir. As poucas que vão para o inferno fazer dançar o diabo, disse ele um dia de madrugada ao deitar-se. Mas as poucas não quiseram ir tão fundo, vinham à casa dele, vinham à casa de Pestana, à própria sala dos retratos, e rompiam tão prontas que ele não tinha mais que o tempo de as compor, imprimi-las depois, gostá-las alguns dias, aborrecê-las e tornar as velhas fontes de onde lhe não manava nada. Nessa alternativa, viveu até casar e depois de casar. Casar com quem? Perguntou Sinhasinha Mota ao tio escrivão que lhe deu aquela notícia. Vai casar com uma viúva, velha, 27 anos. Bonita? Não, nem feia, assim, assim. Ouvi dizer que ele se enamorou dela porque a ouviu cantar na última festa de São Francisco de Paula. Mas ouvi também que ela possui outra prenda que não é rara, mas vale menos. Está tísica. Os escrivães não deviam ter espírito. Mal espírito, quero dizer. A sobrinha deste sentiu no fim um pingo de bálsamo que lhe curou a dentadinha da inveja. Era tudo verdade. Pestana casou daí há dias com uma viúva de 27 anos, boa cantora e tísica. Recebeu-a como a esposa espiritual do seu gênio. O celibato era, sem dúvida, a causa da esterilidade e do transvio, dizia ele consigo. Artisticamente, considerava-se um arruador de horas mortas. Tinha as poucas por aventuras. Agora sim, é que ia engendrar uma família de obras sérias, profundas, inspiradas e trabalhadas. Essa esperança abotoou desde as primeiras horas do amor e desabrochou a primeira aurora do casamento. Maria balbuciou a alma dele. Maria balbuciou a alma dele. Dá-me o que não achei na solidão das noites, nem no tumulto dos dias. Desde logo, para comemorar o consórcio, teve ideia de compor um noturno. Chamar-lhe-ia Ave Maria. Noturno era um gênero recente, um gênero do romantismo, gênero que popularizou Chopin, de maneira que existe aí uma brincadeira, não é? Já vimos que esse Ave Maria é uma saudação à esposa e não à Nossa Senhora, tanto que ele coloca uma vírgula, Ave vírgula Maria, e é um noturno, portanto, uma obra de um gênero de tom menor, um gênero mais melancólico, mais apropriado à louvação de uma mulher do que ao louvor de uma santa. A felicidade como o que lhe trouxe um princípio de inspiração, não querendo dizer nada à mulher, antes de pronto, trabalhava às escondidas, coisa difícil, porque Maria, que amava igualmente a arte, vinha tocar com ele, ou ouvi-lo somente, horas e horas, na sala dos retratos. Chegaram a fazer alguns concertos semanais com três artistas, amigos do Pestana. Um domingo, porém, não se pôde ter o marido e chamou a mulher para tocar um trecho do noturno. Então, o Pestana vinha compondo as escondidas do noturno, mas teve um momento que ele não aguentou preservar o segredo e chamou a Maria para ouvir a peça. Chamou a mulher para tocar, porém, tocar um trecho do noturno. Não lhe disse o que era, nem de quem era. De repente, parando, interrogou-a com os olhos. os olhos. Acaba, disse Maria. Não é Chopin? Pestana empalideceu, fitou os olhos no ar, repetiu um ou dois trechos e ergueu-se. Maria assentou-se ao piano e, depois de algum esforço de memória, executou a peça de Chopin. A ideia, o motivo, eram os mesmos. Pestana achara-os em algum daqueles becos escuros da memória, velha cidade de traições. Triste, desesperado, saiu de casa e dirigiu-se para o lado da ponte, caminho de São Cristóvão. Para que lutar, dizia ele, vou com as polcas, viva a polca. Homens que passavam por ele e ouviam isto, ficavam olhando como para um doldo e ele ia andando alucinado, mortificado, eterna peteca entre a ambição e a vocação. Passou o velho matadouro, ao chegar à porteira da estrada de ferro, teve ideia de ir pelo trilho acima e esperar o primeiro trem que viesse o esmagasse. O guarda fez-lo recuar. voltou a si e tornou a casa. Poucos dias depois, uma clara e fresca manhã de maio de 1876, eram seis horas, Testana sentiu nos dedos um frêmito particular e conhecido. ergueu-se devagarinho para não acordar Maria que tossira toda noite e agora dormia profundamente. Foi para a sala dos etratos, abriu o piano e o mais surdamente que pôde extraiu uma polca. fê-la publicar com pseudônimo. Nos dois meses seguintes, compôs e publicou mais duas. Maria não soube nada, ia tossindo e morrendo, até que expirou uma noite nos braços do marido apavorado e desesperado. Era noite de Natal. A dor do Pestana teve um acréscimo porque na vizinhança havia um baile em que se tocaram várias de suas melhores polcas. Já o baile era duro de sofrer. As suas composições davam-lhe um ar de ironia e perversidade. Ele sentia a cadência dos passos, adivinhava os movimentos por ventura lúbricos a que obrigava alguma daquelas composições, tudo isso ao pé do cadáver pálido, um molho de ossos estendido na cama. todas as horas da noite passaram assim, vagarosas ou rápidas, úmidas de lágrimas e de suor, de águas da colônia e de labarraque, saltando sem parar como ao som da polca de um grande pestana invisível. enterrada a mulher, o viúvo teve uma única preocupação, deixar a música, depois de compor um réquiem, que faria executar no primeiro aniversário da morte de Maria. Escolheria outro emprego, escrevente, carteiro, mascate, qualquer coisa que lhe fizesse esquecer a arte assassina e surda. Começou a obra, empregou tudo, arrojo, paciência, meditação e até os caprichos do acaso, como fizeram outrora imitando Mozart. Releu e estudou o réquiem deste autor. Passaram-se semanas e meses. A obra, Celere, a princípio, afrouxou o andar. Pestana tinha altos e baixos. Ora, achava incompleta, não lhe sentia alma sacra, nem ideia, nem inspiração, nem método. Ora, elevava-se-lhe o coração e trabalhava com vigor. oito meses, nove, dez, onze, e o réquiem não estava concluído. Redobrou de esforços, esqueceu lições e amizades. Tinha refeito muitas vezes a obra, mas agora queria concluí-la fosse como fosse. quinze dias, oito, cinco, a aurora do aniversário veio achá-lo trabalhando. Imaginem, um réquiem é uma peça para orquestra e coro, orquestra e canto. É uma missa cantada, não é? É uma missa de defuntos. e ela exigiria, portanto, tempo de ensaio. A orquestra precisaria ensaiar, os cantores precisariam ensaiar, conhecer a partitura, os copistas precisariam de tempo para fazer as várias cópias manuscritas das partituras. E, no entanto, nem na aurora, no amanhecer do dia de aniversário de primeiro ano da Maria, de morte da Maria, o réquiem estava pronto para comemorar, para celebrar, melhor dizendo, aquele aniversário de morte. Portanto, seria impossível executar o réquiem. contentou-se da missa rezada e simples para ele só. Não se pôde dizer se todas as lágrimas que lhe vieram sorrateiramente aos olhos foram do marido ou se algumas eram do compositor. certo é que nunca mais tornou ao réquiem. Para que? Dizia ele a si mesmo. Correu ainda um ano. No princípio de 1878 apareceu-lhe o editor. Lá vão dois anos, disse este. Lá vão dois anos que nos não dá um ar da sua graça. Toda a gente pergunta se o senhor perdeu o talento. O que tem feito? Nada. Bem sei o golpe que o feriu, mas lá vão dois anos. Venho propor-lhe um contrato. 20 e poucas durante 12 meses. O preço antigo e uma porcentagem maior na venda. Depois, acabado o ano, podemos renovar. Pestana assentiu com um gesto. Poucas lições tinha, vender a casa para saudar dívidas e as necessidades iam comendo o resto, que era assaz e escasso. Aceitou o contrato. Mas a primeira polca há de ser já, explicou o editor. É urgente. Viu a carta do imperador ao Caxias? Os liberais foram chamados ao poder. Vão fazer a reforma eleitoral. a polca há de chamar-se bravos à eleição direta. Não é política, é um bom título de ocasião. Pestana compôs a primeira obra do contrato. Apesar do longo tempo de silêncio, não perder a originalidade nem a inspiração, trazia a mesma nota genial. As outras polcas vieram vindo regularmente. conservara os retratos e os repertórios, mas fugia de gastar todas as noites ao piano para não cair em novas tentativas. Já agora perdia uma entrada de graça, sempre que havia alguma boa ópera ou concerto de artista, ia, metia-se a um canto, gozando aquela porção de coisas que nunca lhe haviam de brotar do cérebro. Uma ou outra vez, ao tornar para casa cheio de música, despertava nele o maestro inédito. Então, sentava seu piano e sem ideia, tirava algumas notas até que ia dormir vinte ou trinta minutos depois. Assim, foram passando os anos até mil oitocentos e oitenta e cinco. A fama do Pestana dera-lhe definitivamente o primeiro lugar entre os compositores de polcas. Mas, o primeiro lugar da aldeia não contentava este César, que continuava a preferir-lhe não o segundo, mas o centésimo em Roma. Imagina, este imperador das polcas preferiria o centésimo lugar de Roma com um cenário clássico que o segundo ou primeiro de uma vila de polcas. Tinha ainda as alternativas de outro tempo acerca de suas composições. A diferença é que eram menos violentas. Nem entusiasmo nas primeiras horas, nem horror depois da primeira semana. Algum prazer e certo fastio. Naquele ano apanhou uma febre de nada que em poucos dias cresceu até virar perniciosa. Já estava em perigo quando lhe apareceu o editor que não sabia da doença e ia dar-lhe a notícia da subida dos conservadores e pedir-lhe uma polca de ocasião. O enfermeiro pobre clarineta do teatro referiu-lhe o estado do pestana de modo que o editor entendeu calar-se. O doente é que instou para que lhe dissesse o que era. O editor obedeceu. Mas há de ser quando estiver bom de todo concluiu. logo que a febre decline um pouco disse pestana. Seguiu-se uma pausa de alguns segundos. O clarineta foi pé ante pé preparar o remédio. O editor levantou-se e despediu-se. Adeus. Olhe disse o pestana. Como é provável que eu morra por estes dias, faço-lhe logo duas polcas. A outra servirá para quando subirem os liberais. Foi a única pilhéria, a única brincadeira que disse em toda a vida. E era tempo, porque expirou na madrugada seguinte às quatro horas e cinco minutos bem com os homens e mal consigo mesmo. Então, reparem nesse espírito trágico do personagem machadiano com um sonho que atravessa toda a vida e a grande frustração de não realização do sonho. esse elemento da impotência do espírito trágico está presente nos três contos relacionados ligados pela música Cantiga de Esponsais Um Homem Célebre e Trio em Lá Menor. Na próxima aula leremos o Trio em Lá Menor que é a obra prima desse trio de contos cujo tema central é a música erudita e em particular até a bitematização betoviniana. Veremos isso com mais cuidado na próxima aula sobre o Trio em Lá Menor. Espero que tenham gostado. Obrigado e até lá. Trio em Lá 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 Trio em Lá